Nova geração da Ranger será mais forte que suas concorrentes e entregará consumo de 33 quilômetros por litro. Confira tudo neste vídeo até o final, mas antes de passar todas as informações, peço gentilmente que deixe seu like e se inscreva no canal, é muito importante para nós. Estamos aí com uma meta de bater 50k, se for possível até o final deste ano. Conto com a ajuda de todos. Obrigado. Com apresentação confirmada para ainda este ano, a Ford começa a despir sua picape média, que apareceu recentemente com menos camuflagem na traseira, revelando a nova lanterna do modelo. Agora, o produto teve sua dianteira flagrada e sem nenhuma modificação nas lanternas. O flagra foi feito enquanto a divisão australiana testava o modelo, uma das principais responsáveis no desenvolvimento do novo produto. No quesito design, a picape é fortemente inspirada na nova F-150 Maverick, com faróis em formato CLE iluminados por LED, que se unem à grade na parte superior e acomodam a barra cromada que ficará posicionada logo da empresa. Na lateral, a linha de cintura é alta e a traseira terá lanternas quadradas diferentes da atual. Os elementos internos lembram as peças da Maverick. No quesito propulsor, a mídia australiana aposta que o modelo de acesso será equipado com um novo propulsor 2.0 biturbo diesel, de 213 cv e 50,9 kgfm de torque, aproximando bastante de suas concorrentes, como a Hilux 2.0 turbodiesel de 204 cv e 51 kgfm e a S10 com 200 cv e 51 kgfm. Já para a opção intermediária, o produto contará com o 3.0 V6 turbo diesel, de 253 cv e 60,8 kgfm de torque, 5 cv a menos que a Amaro, entretanto 1,7 kgfm de torque a mais. Por fim, a versão topo de gama deverá contar com o motor híbrido plug-in, que entrega em sanos 367 cv e 69,3 kgfm de torque, conjunto formado por motor 2.3 turbo a gasolina, associado ao elétrico, entregando consumo de 33 km por litro. O modelo teve a produção confirmada na planta da Argentina, porém não há data oficial para início de produção, portanto, nós brasileiros devemos esperar a chegada da quinta geração da Nova Ranja em 2023. E aí, curtiu a dianteira da Nova Ranja? Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Fica agora com mais vídeo, que aparecerão na sua tela final. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo.